Vou ter que interromper a olhinha do professor Tiburcio, porque eu vou para o Rio de Janeiro falar com ela. Mama Jéssica, que está na porta do Maraca para o jogo entre Flamengo e Bahia. E aí, Jéssica, saudades de você. Boa noite. Eu também, Cacá. Boa noite. Um abraço para você, para os meninos aí do bola, para todo mundo que está na audiência. Estava ouvindo atentamente a aula do professor Bernardo, para eu também não meter nenhuma aqui que não deva. Inclusive, em torce, a gente pode falar muito no Flamengo, porque o que tem é DM cheio por aqui no Rubro Negro. A movimentação tranquila, estou do lado de fora aqui no Maracanã, para esse jogo da volta das quartas de final entre Flamengo e Bahia. Flamengo podendo empatar para se classificar e ir às semifinais. E é, por enquanto, movimentação tranquila. O jogo é às 9h45 da noite, torcedor do Flamengo vai chegando devagar. Tem mais torcedor do Bahia, inclusive, onde eu estou, por aqui. Eles nem estão aparecendo no quadro, mas já abriram o portão para os torcedores do Bahia. Aqui é onde eles entram, o Flamengo entra lá pelo outro lado. Mas, por enquanto, está tranquilo. Só que não significa que teremos pouco público, viu, Cacá? 60 mil ingressos vendidos de forma antecipada, todos eles esgotados. Então, a gente pode ter até um pouquinho mais, 62 mil essa noite aqui no Maraca. Ô, Jéssica, o ar aqui em São Paulo está irrespirável em várias partes do Brasil, por causa aí das queimadas, da poluição e tal. Rio de Janeiro, claro, uma cidade de praia. A situação está um pouco melhor em termos de qualidade do ar, não? Pois é, Cacá. Não está, não, viu? Tudo bem que você está perguntando para uma grávida que está sentindo um calor dobrado nesse momento. Mas, de fato, está muito quente. Hoje, nós tivemos ali termômetros na casa de 37 graus, mais ou menos, sensação um pouco maior. E, de fato, essa questão da umidade tão baixa faz com que o calor fique ainda mais forte. A gente está à noite, tem árvores aqui ao fundo no meu quadro, vocês conseguem ver? Não tem um vento, não tem uma folha balançando, não bate uma brisa. Está muito quente aqui no Rio também. Muito bem, muito bem. Mama Jéssica, sempre com detalhes importantes para a gente do Rio. Estávamos com saudades de Mama Jéssica, não é, Ivan? Com certeza. Ô, Jéssica, com relação ao jogo, temos novidades, porque Flamengo cedeu alguns jogadores aí durante essa data FIFA, muita gente voltando. Como é que está a situação? É, quatro retornam, né, Kaká? Inclusive, dois. O Tite vai confirmar ali no último momento se vão para o jogo ou não. Afinal, atuaram pelas suas seleções na terça-feira, pelo menos 90 minutos. Varela e o Pulgar, Gerson e Bruno Henrique, Gerson e Fabrício Bruno, perdão, estavam com a seleção brasileira, né? Também voltaram um pouquinho antes. Pode ser que vão para o jogo. Inclusive, o Bruno Henrique fazendo essa função hoje, mais uma vez, de substituir o Pedro, porque o Flamengo fica sem o Pedro. A gente até conversou, acho que a última vez foi antes do Pedro se lesionar, de fato, né? E agora precisar passar pela cirurgia, foi cortado ainda na seleção, está no Rio de Janeiro, não joga mais esse ano. E aí, o Tite tem algumas opções no time, por exemplo, o Gabigol retornando, hoje ele fica à disposição, mas inicia no banco de reservas, porque o Tite entende que o Bruno Henrique é o melhor jogador para fazer a função ali, substituindo o Pedro. Inclusive, nós vamos ouvir o Bruno Henrique agora falando sobre a partida de logo mais. Maracanã, Maracanã é lotado e a gente, dentro de campo, dá o nosso melhor para a gente sair classificado e passar para a próxima fase. Não estive presente, né? Quando o time foi campeão, mas estive presente ano passado, onde chegamos em mais uma final. Então, projeto para esse jogo, todos os jogadores focados, todo mundo empenhado em fazer a classificação valer a pena dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa. Então, como eu falei, espero que o torcedor possa comparecer, nos empurrar, nos ajudar, fazer uma grande festa e no final todos comemorar com essa grande classificação. Tá, então, o Bruno Henrique, que hoje, muito provavelmente, vai ter o Luiz Araújo, mais uma vez, como sua companhia no ataque pela esquerda, com o Gerson pela direita. E aí, vamos às boas notícias, né? Porque o Arrascaeta, o Léo Pereira e o Gabigol, eles voltam de lesão e ficam à disposição do técnico Tite. Tem a questão dos convocados, como você bem me perguntou, Cacá. Como eu falei, o Varela e o Pulgar, eles só conseguiram se reapresentar no final da tarde de ontem. Então, assim, não conseguiram fazer nenhuma sessão de treinamento. A gente sabe que a questão física no Flamengo, inclusive, é uma expectativa, né? Depois de 10 dias de paralisação para a data FIFA, quem ficou no Rio treinando, para saber se vai ter ali uma condição de, pelo menos, completar o jogo, né? Ou se, pelo menos, o Flamengo não vai sair com nenhuma lesão grave após o apito final do jogo de hoje. Então, esses dois jogadores, o Varela e o Pulgar, ainda são dúvida, mas o Gerson e o Fabrício Bruno devem, inclusive, ser titulares. Gabigol começando no banco de reservas. Tem a questão do DM, né? Está bem cheio, nós já falamos, dos jogadores. O De La Cruz, inclusive, segue como baixa no Flamengo. Ainda não se recuperou do problema na coxa, inclusive, no final de semana, no jogo diante do Vasco. Porque o Flamengo tem isso, né? Hoje, esse jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. No domingo, tem o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E, na sequência, já começam as decisões de Libertadores, quartas de final, jogos diante do Penharol. Então, o Flamengo está indo ali com muito cuidado, muita cautela, até porque não pode perder mais ninguém. E aí, o De La Cruz, até no final de semana, não dá. A expectativa é de que ele volte ao jogo diante do Penharol. A gente tem o provável time do Flamengo para colocar na tela, então, para ficar mais fácil. A gente lembra que o Matheus Cunha é o goleiro do Flamengo na Copa do Brasil. O Tite já estabeleceu isso. O Rossi fica no banco de reservas. E aí, a questão da lateral direita, a Varela ou Wesley, né? A possibilidade. Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Léo Ortiz na função de volante ao lado do Pulgar. Ou ainda, né? O Alan como possibilidade. E o Everton Araújo também corre por fora. Com o Arrascaeta completando ali o meio campo. Gerson jogando pela direita. Luiz Araújo pela esquerda. E o Bruno Henrique, então, centroavante da equipe. Ah, o DM é aquele cheio, viu? A gente vai falar um pouco mais. Vocês vão falar um pouco mais pela frente. Mas tem o Pedro aí, fora oito meses. Tem o De La Cruz, como eu falei, com a lesão na coxa. Estou até lendo que ele está grande. Tem o Michael, que tem problema na coxa direita. Tem o Vinha, que também está com problema no joelho direito. Cebolinha, que também só joga no que vem. Problema no tornozelo. Fora isso, o Flamengo ainda tem o Alcaraz, o Alexandro e o Gonzalo Plata, né? Que chegaram depois do período de inscrições aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Kaká. E aí, por isso, é claro, eles não podem jogar. Sem dúvida. A gente já vai mostrar o raio-x dos dois times. Vou colocar a escalação do Bahia também daqui a pouquinho. Mas só para encerrar com você, e aí o Bernardo pode entrar nesse papo também. Em dezembro a gente vai ter as eleições à presidência do clube, né, Jéssica? E eu estava vendo aqui, pelo menos um dos candidatos, Valinho Vasconcelos, já disse que se ele ganhar, o Tite está fora dos planos. Então, assim, a gente pode concluir que, de acordo com os outros candidatos aqui... Tem mais, viu, Kaká. Luiz Eduardo Batista, Maurício Gomes de Marcos... Parece que a situação do Tite... Tem mais, eu não vou falar aqui em ouro, mas tem mais candidato aí que se ganhar, o Tite está fora. O Tite está fora, é isso, né, Jéssica? Não é só o Valinho, não. É, exatamente, Kaká. A gente sabe que período de eleição, né, inclusive, saiu uma notícia sobre a questão da mudança do estatuto, que dificulta ainda mais, né, inclusive na atual presidência, o presidente Rodolfo Landin fez essa questão ali do estatuto, que dificulta ainda mais uma transformação do Flamengo no futuro, para que seja a sociedade anônima do futebol. Ano de eleição, muita movimentação acontece. A gente já tinha falado desde o início da temporada, né, sobre a situação do Marcos Braz, a continuidade dele ou não, mesmo ao fim dessa eleição, mesmo com um possível, né, um possível cenário favorável para que ele siga no clube, o que não deve acontecer. Então, muitas coisas acontecem, inclusive, faz parte da campanha, né, Kaká? Porque a gente sabe que o Tite não é uma unanimidade do lado da torcida do Flamengo, do lado de quem vota na eleição. Então, o candidato que entende que tem ali uma possibilidade de arrecadar votos, também vai nessa aí de dizer que ele não vai ser o treinador caso vença, querendo, é claro, né, um apoio por parte dessa parcela aí das pessoas que entendem que o Tite também não deve ter uma longa vida no rubro negro. Esse vai ser um...